Eita Triuzinho de ruiva Gostoso, hein, meu Brasil Quanto hoje Na promoção Hoje aqui Hoje aqui vai um carrinho, hein Hoje aqui vai um carrinho Ah, para, para Faz um negócio da hora para nós Caralho, esses caras Cê é louco Me amendo, cê é louco, dá uma latidinha Ai, mamãe Eu tomei a nota, não Pera aí, Amário, faz um descontinho para nós Cê é louco, tô fazendo nada Hã? Vou pensar no seu caso Nossa, vida, cê sabe que eu faço Você vai me levar para o Jato, vai me tratar que nem princesa? Cê é louco, louco, lógico Aí a gente pensa Aí a gente pensa Então tá bom, então Vou descansar, tá bom? Vou descansar Mas você tá ligado que essa porra vai sair em página de fofoca, né? Vai Então tá bom, meu gato Um beijo, viu, maravilhosa Beijo Beijo no seu coração Satisfação Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.